Música Medalha pra covarde é bala Outro corpo que cai na vala Paz, justiça e liberdade A bandeira dominou Um 5-7 boladão Sou assaltante e catador Medalha pra covarde é bala Outro corpo que cai na vala Paz, justiça e liberdade A bandeira dominou Um 5-7 boladão Sou assaltante e catador Muito bom dia pra nós todos O salve é da favelinha Dos moleque que amanheceu Ripando nas lojinhas uma cota Cortando as avenida de motoca Entrega domicílio pros playboy Dono da nota pra ter As nota pra também gastar no fluxo Pra poder Chama as novinha pro rolê de Tucson Ninguém quer ser pedreiro igual o pai na obra Que trampa o mês inteiro e no fim do mês não tem nada Porra, e cada vez mais uns moleque é de quadrada Faz um valim de 10, conto e não pega nada O sonho não é mais bicicleta, hoje é Ducati É cortar giro do motor, 1200 na entrada do baile Até mulher casada molha tcheca Se a disciplina pega fica careca No meio da favela A cena é triste O Dom Juan implora Antes de ver quantas mecha tava acoplada No pente da pistola Quando escurece é só bandido Guarda o filho pra dentro Que se a polícia colar vai rolar tiro Pilantra é bala Pede perdão pra Cristo Suas dívidas é só sua No crime não existe amigo Minha proteção tá no tambor do canela Que gira e estrala Que cabe sete bala E joga sete na vala Meu fechamento é Deus Só ele não deixa falha Facção é minha família Que me visitou na ala Medalha pra covarde é bala Outro corpo que cai na vala Paz, justiça e liberdade A bandeira dominou Um 5, 7, boladão Sou assaltante e catador Medalha pra covarde é bala Outro corpo que cai na vala Paz, justiça e liberdade A bandeira dominou Um 5, 7, boladão Sou assaltante e catador Um 5, 7, boladão Sou assaltante e catador Um 5, 7, boladão Sou assaltante e catador Paz, justiça e liberdade Paz, justiça e liberdade